Quer passar pelo espelho? Tomar uma xícara de chá com um chapeleiro maluco? Dar um passeio com Alice? E acariciar o coelho branco? Então assista ao nosso novo vídeo! Nós estamos passando pelo espelho agora mesmo! Oh! Alguém apareceu na mão de Alice! É o coelho branco! Ou é a lebre de março? Seja como for, isso não importa! O chapeleiro maluco estava correndo tão rápido por todo o tráfico no País das Maravilhas que seu penteado ficou meio bagunçado! Ele precisa consertar seu cabelo com seu novo produto de estilo agora mesmo! Imprima um rótulo de tinta spray e prenda uma lata de spray de cabelo! Ai, chapeleiro! Você deve estar perdendo a cabeça completamente! Ele quer pintar o cabelo com tinta spray! Por quê? Sua cor de cabelo já é rica o suficiente! Mas acontece que no País das Maravilhas, o spray de cabelo está em recipientes de tinta spray! Aqui está! Seu penteado logo está pronto! O chapeleiro maluco está cansado de pular por todo o País das Maravilhas! Ele precisa se refrescar! Alice oferece a ele um livro interessante! Por quê? O chapeleiro não consegue beber letras! Ah, chapeleiro! Esse é um livro de suco! Tire uma capa de um livro antigo! Corte um bloco de papel para que fique do mesmo tamanho de uma caixa de suco! Cole com cola quente mais páginas para obter uma largura adequada! E cole com cola quente a caixa de suco do bloco de papel! Use uma tira de papel para cobrir o lado da caixa de suco! Corte a tampa! Cole com cola quente no livro! Cubra a parte flutuante da lombada com papel colorido! Ah, agora tudo faz sentido! Eu vou saciar minha sede com esse livro de suco! O chapeleiro sobe até o topo como o Humpty Dumpty! Mas agora ele não pode alcançar a pizza que Alice trouxe! O chapeleiro está com fome e a pizza é tão tentadora! Molde uma argila amarela em uma massa de pizza! Faça impressões para as fatias de salame com um cortador redondo! Faça a superfície entre elas parecer com queijo derretido! Pinte a pizza com tintas acrílicas! Cubra com tinta espreita transparente por cima! Traça a pizza em um caderno! Corte, deixando a espiral da fixação! Cole a pizza com cola quente na capa! O chapeleiro não quer descer e Alice se recusa a lhe dar pizza! Finalmente Alice decide ser gentil com seu amigo! Mas todos os seus sonhos de comida desabam! Acontece que a pizza é apenas um caderno! O chapeleiro quer usar o caderno de pizza o mais rápido possível! Ah, é um álbum inteiro! Tudo o que eu preciso é de tinta! Nada demais! Alice sabe como fazer tinta de refrigerante! Pegue algumas latas de refrigerante vazias! Dissolva diferentes corantes alimentares na água! Escolha um corante alimentar adequado para cada lata! Despeje a água colorida nas latas usando um funil! Cole os pincéis com cola quente nos canudos! E coloque nas latas de forma que os pincéis estejam escondidos! O chapeleiro maluco quer beber um pouco de fanta imediatamente! Não faça isso! Você só pode pintar com esse refrigerante! E há pincéis escondidos nesses canudos! Mas a aula de arte não dura muito tempo! O chapeleiro transforma a tinta, a fanta em refrigerante! Está praticamente dizendo a ele bêbado! O que quer que você diga, chapeleiro? Alice olha para uma raquete como se fosse um espelho! E o chapeleiro está acompanhando! Ah, ele realmente é um chapeleiro maluco! Não se trata de admirar a raquete! É olhar para um espelho! Cole com cola quente um espelho e uma raquete de tênis de mesa! E coloque um conjunto de protetor labial IOS de cor adequada! Em vez de umas bolas de tênis de mesa! Alice está olhando para um espelho real! E o chapeleiro está de volta de novo! Ele lança protetores labiais em vez de embrotar os lábios coelhos! O País das Maravilhas tem seus próprios rituais! Beleza! Um acidente aconteceu no País das Maravilhas! O chapéu do chapeleiro maluco está perdido! Que desastre! Onde está o chapéu mais lindo do País das Maravilhas? Pegue um recorte de um chapéu feito de acordo com suas medidas e trace no feltro! Corte! Faça mais um detalhe com a interface! Anexe papelão, interface e feltro juntos usando um ferro quente! Faça um corte no centro! Essa é a torta! Corte um círculo interno ao redor do perímetro para unir os detalhes! Cubra o lado de papelão com feltro! Dobre os entalhes! Faça as peças gestantes da mesma maneira! Cole com cola quente os detalhes! Costure tecido de forro para fazer o bolso! E cole com cola quente dentro do chapéu! Amarre o chapéu com uma tira larga de tecido acetinado! Forme dobras moles e prenda com cola quente! Prenda uma conta grande e uma agulha de costura grande! Cubra o alfinete decorativo com tinta acrílica dourada e prateada! Faça alguns alfinetes como esse! Desenhe um rótulo com a fração 10 sobre 6! Decore o chapéu com uma pena de pavão e alfinetes! Cole o rótulo embaixo da fita de cetim! O chapeleiro já olhou embaixo de todos os arbustos! Seu chapéu deveria estar escondido na cozinha! Não está debaixo da xícara! Onde devo procurá-lo? O chapeleiro afoga sua dor em uma xícara de chá forte! Mas Alice rapidamente o anima! Não fique triste, meu amigo! Seu precioso chapéu foi encontrado! O chapeleiro está no topo do mundo! Porque um chapeleiro maluco sem um chapéu é como um coelho branco sem orelhas! Há mais e mais maravilhas no País das Maravilhas! O chapeleiro decide usar seu chapéu de acordo com seu propósito! Ele fará truques! Primeiro ele tira uma fruta misteriosa do chapéu! Não é isso que eu estou procurando! Uma escova de dentes! Eu não posso nem imaginar a quem pertence! Talvez do jaguarte? Ah! Finalmente! É disso que eu preciso! Uma tigela doce! Derreta o chocolate branco! E mergulhe o balão nele até que metade esteja coberto! Espalhe o chocolate sobre a superfície uniformemente! E deixe endurecer no papel alumínio! Retire o ar do balão e tire quando o chocolate estiver duro! E guarde as bordas da tigela de chocolate usando uma faca! Alice quer colocar a fruta misteriosa na tigela! Ah! Você esqueceu que tudo é diferente desse lado do espelho? Você pode facilmente comer uma tigela aqui! Alice não está acostumada a comer pratos! Isso é falta de educação! Esqueça isso! Você deveria apenas comer! Morda um pedaço da porcelana doce! O chocolate é bom! Não importa onde você esteja! A lista tem um presentinho para o chapeleiro! Esse é um toca-música mágico! O chapeleiro está empolgado! Finalmente ele pode ouvir música! Mas não funciona assim porque esse tocador de MP3 é feito de sabão! Impriva uma tela do leitor de MP3 e corte! Cubra com fita adesiva! Derreta paras da base de sabão em um micro-ondas! Despeje em um molde de silicone! Coloque a imagem na tela e cubra com sabão por cima! Corte o sabão de modo que fique do mesmo tamanho que o MP3 ou no endurecer! O chapeleiro não esperava dar o efeito dessa toca-música! E ele está acostumado a lavar a mão uma vez por mês! Então esse MP3 vai durar muito tempo! O chapeleiro também tem um presente! Que bolinho fofo! Corte um coração de esponja amarela! Coloque em um molde de cupcake de silicone! Espreme a espuma de barbear por cima dela! E polvilhe com glitter! Alice, não compre esse bolinho! Não importa o que aconteça! Não é comestível! Alice está andando! E o chapeleiro está pegando mato e ervas para fazer chá! Mas Alice sugere que ele pare de carregar tudo em suas mãos! O chapeleiro deveria usar uma camisa para isso! Pegue uma camisa velha e cole o colarinho! Corte as mangas! E cole os buracos com cola quente! Cole a parte inferior da camisa com cola quente também! E suavise! Dobre a camisa no meio e aperte as laterais! Corte o excesso! Vire a sacola para o lado certo! Costure uma alça de corrente! Decore os botões e o bolso com meias-contas! O chapeleiro tem certeza que sua amiga lhe trouxe uma muda de roupa! Mas ele não fica bem em camisas quadriculadas! Ah, chapeleiro maluco! Essa camisa não é pra você! É para suas ervas! Alice trouxe Nutella para a festa do chá louco! Perfeito! O chapeleiro adora bolachas com creme de chocolate! Ah não! Não é chocolate de jeito nenhum! Coloque o sabonete líquido marrom em um frasco de Nutella vazio! Corte o dispensador! Faça um buraco na tampa da Nutella com uma pistola de cola quente! E cole com cola quente o dispensador! Pobre chapeleiro! A próxima coisa que você sabe, ele vai estar solucionando bolhas de sabão! Até mesmo o chapeleiro maluco não gosta de biscoitos com sabão! Isso é nojento! Seria melhor apenas beber um bom chá inglês! Você gostou das nossas aventuras além do espelho? Então escreva nos comentários qual coisa mágica você mais gostou! E não se esqueça de dar um joinha, assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novos contos de fada no Trum Trum!